Novembro agora está sendo ótimo, né? E novembro agora eu não fiz bem ainda, não contei bem, assim, mas se bem que eu também não trabalho só com a reflexologia, né? Eu faço outros atendimentos, assim, mas eu acredito que eu estava vendo, olhando ali, que vai passar bem longe de 100 atendimentos nesse novembro. Então, eu sou Roseli, sou de Itaió, Santa Catarina, bem no sul de Santa Catarina. Já estou com o professor, acompanho o professor há algum tempo, já fiz todos os três cursos, já estou trabalhando, muito contente com os resultados. Que legal! Itaió, trabalhando bastante. Bastante. Fala para mim desse trabalhar bastante. Como que é isso, José? Então, que nem a Juarina falou, a gente procura atender todo mundo, assim, da melhor forma, né? Mas, assim, eu, graças a Deus, comecei, fiz o primeiro curso com o professor, foi finalzinho de julho, e aí fiz aquele, aí eu não estava trabalhando, assim, eu só fazia umas cortesias e alguma coisa. Setembro eu comprei o MAD e a Essência do Ser, terminei, comecei, assim, a fazer mais do dia 20 de setembro para frente, mais ou menos. E aí setembro já foi bom, outubro foi melhor, e agora novembro, então, está sendo ótimo. Novembro, assim, todos... É, eu botei, assim, tipo, uma meta que eu posso atender, tipo, quatro horários por dia, assim, também dizer, fechados, até tem dias que dá só para ver onde eu estourei um pouquinho os horários, foram sete. Uau! Fala para mim, então. Eu acho que, não sei se você está fazendo os levantamentos, né, Melisa Mê, você falou que setembro... Qual a sua base de setembro foi bom? Outro foi melhor? Outro foi ótimo? Como que é isso? Novembro agora está sendo ótimo, né? E novembro agora eu não fiz bem ainda, não contei bem, assim, mas, se bem que eu também não trabalho só com a reflexologia, né, eu faço outros atendimentos, assim, mas eu acredito que eu estava vendo, olhando ali, que vai passar bem longe de cem atendimentos, né, se não vendo. Como? Vai passar de cem. Atendimentos de reflexologia? Não só da reflexologia, vai ser mais ou menos uns setenta, oitenta atendimentos, né? E daí sempre tem outras massagens que eu faço, tipo assim, ontem eu até achei engraçado que eu tive que estourar um horáriozinho ali que o rapaz caiu do cavalo e se machucou e eu tive que socorrer ele, né? Mas, assim, está sendo muito bom. E até então, com as outras massagens que eu fazia, a reflexologia me ajudou muito porque eu pude complementar muita coisa que eu não estava dando conta. Então, daí agora, sim, complementou bastante coisa. Eu estou curioso para perguntar. Eu não sei se eu devo perguntar, eu não sei se o pessoal quer saber. Você falou que você fez setenta a oitenta atendimentos esse mês aqui de novembro, só com a reflexologia. Será que eu devo perguntar ou não? É só o professor multiplicar. Então, eu vou perguntar para o pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Pessoal, vocês querem saber o quanto a Joseli faturou no mês de novembro? Não responde. Se o pessoal falar que quer saber, eu pergunto, tá? Em setembro, quantos atendimentos você teve em setembro, mais ou menos? Em setembro, assim, os atendimentos eu não lembro, mas, assim, acho que foi na faixa de oitocentos a mil, mais ou menos. Mil reais. Oitocentos a mil reais. Oitocentos. Até então que eu comecei da metade, mais da metade de setembro, porque eu não sentia ainda aquela segurança total. E eu não gosto de trabalhar meio com medo, sabe? Eu gosto de ter certeza. E aí, outubro, como que foi outubro? Outubro foi uns dois e pouco já, dois e quatrocentos, por ali. 2.4. E agora, rufem os tambores. Pessoal, pessoal, quer saber. Eu quero saber. Então, você está cobrando quanto o atendimento da reflexologia, Joseli? 50. 50 reais. Você fez 70 a 80 atendimentos. É, mais ou menos isso. Eu vou multiplicar isso por 70 ou por 80? É, 75, vamos dizer. Vai que ainda apareça alguma. Hoje é dia 29? É, para hoje eu tenho quatro ainda, já agendado hoje. Quatro, amanhã tem mais três. Eu vou pedir para o pessoal aqui. Pessoal, façam a conta aí. Multipliquem aí. 75 vezes 50. Não fala não, Joseli. Deixa o pessoal quebrar a cuca. Vamos ver quanto que vai dar. 5 vezes 5. 25, nós dois. 35, 35, 37. Quem que vai fazer a conta para a gente aí? Que a Joseli faturou agora no mês de novembro. Deixa eu ver quanto vai ser. A pessoa está falando 4 mil. É isso, Joseli? Mais ou menos? Quase isso. Quase isso. Quase isso. E se eu não errei na minha conta, 75 vezes 50, 35 deu 3.750. É, mais ou menos isso. Em novembro. O acumulado, vamos fazer o acumulado, outubro, setembro, outubro, novembro. Então, 0, 0, 0, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19. Vai 1, 3, 4, 5, 6. 6.950. Tá bom? Muito bom. Ótimo. Nossa. É que até então, aqui, professor, como é uns municípios pequenos, sabe? Então, assim, ninguém conhece. Eu falo, assim, tem muitas pessoas, ah, eu falo da refluxologia e tal. Eles não conhecem. Aí eu explico e falo como é que é. Mas, assim, todo mundo fica interessado. Porque, assim, eu tenho uma grande clientela já de massagem de há muitos anos, 25 anos já, né? Então, todo mundo me conhece, assim. E aí eles têm, eu falo, eles se interessam. Às vezes eu chego da cortesia. Às vezes não. Eles querem já fechar um pacote direto e... Joseli, como você enxerga o futuro para você? Você tem algum plano? Você está deixando a coisa fluir. Como que está? Ah, sim. É que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, com o público, né? Então, assim, é uma coisa que me realiza muito. E eu sempre queria trabalhar com uma certeza, bem certeza do que eu estava fazendo, né? Então, essa foi uma porta, não foi só uma, foi várias portas, né? Que se abriram e eu quero continuar. Vai sempre melhorar, sempre aprender mais, sempre tudo mais. Legal, bacana. E você é da turma de setembro mesmo ou é anterior? É, o MDF eu comprei finalzinho de julho. Fiz em agosto, né? Daí o MAD e a Essência do Ser foi setembro. Isso. Então, é uma sequência, né? É. E está acompanhando aquilo que a gente ensina, né? Tudo. Tudo que eu consigo acompanhar. Ontem à noite eu fiz uns atendimentos, aí o professor estava no YouTube, foi só a cliente embora, eu ligeiro peguei o telefone, vou ver o que o professor estava falando, aí fiquei até o final. Que legal, que bom, que bom. Sucesso total, fico muito feliz. E a transformação em casa, melhorou bastante? Bastante. Até, aqui nem eu digo, eu sou suspeito falar, mas assim, os problemas, que nem diz o professor, não seriam problemas, desafios, né? Não, não, não segue mais comigo. Ficaram no passado. Que bom. Joseli, adorei falar com você. Você quer trazer alguma coisa, perguntar alguma coisa pra gente hoje? Então, é até uma perguntinha que eu queria fazer pro professor. Até essa cliente vem hoje. Hoje eu tenho um horário pra ela. Ela, assim, é uma uma cliente que ela tem, ela, de vez em quando, assim, ela diz que ela sente uns calorão muito forte na cabeça, e daí os pés e as mãos ficam muito gelados. Ela sente, assim, um gelo nos pés e as mãos. E daí ela diz que ela sente uma fraqueza, e que ela tem que deitar, ela não se aguenta em pé. Então, ela deita um pouco, vai até que passa aquele calorão e aquela, o gelo dos pés e das mãos. Aí vai de novo. Só que, assim, eu percebi, na com que ela vem agora, ela já veio duas massagens. Ela vem pra terceira hoje, né? Então, ela é... Eu acredito, assim, estudando ela, ela tá num quadro de, talvez, muita tristeza, ou até revolta. Porque... Questão familiar, sabe? Então, assim, ela, já na primeira massagem, tipo, assim, sabe quando a pessoa quer falar tudo, e, assim, o professor sempre fala, assim, corta o assunto, não deixa, porque ele pode, às vezes, falar demais, né? Mas, assim, eu até tentava fazer isso, mas, sabe, quando ela tá desesperada pra se livrar daquilo tudo? Então, assim, ela deu, ela já tá bem mais calma, assim, eu vi que ela era muito agitada, né? Então, nessa última massagem da semana passada, ela tava mais calma. Só que ela disse que esse gelo ainda continua. Tá. Que idade que ela tem? Acho que 27, 28. Ela é bem nova ainda. Nossa! 27 anos. Ela é casada? Sim. Até então que, depois que ela casou, ela disse que, na verdade, até piorou. Por causa... Não sei se eu posso... Bom, eu não vou citar o nome dela, né? Mas, assim, o problema dela é que, quando eles eram muito crianças, o pai e a mãe separaram. E daí, eles eram em quatro irmãos. E eles ficaram com a mãe. E a mãe... Não foi uma boa mãe pra eles. Tipo, assim, a mãe trancava eles dentro de casa, pra sair pras baladas, e deixava eles trancados. E a mãe batia muito neles, ela era muito agressiva, sabe? Tipo, assim, ela fala pra mim que a mãe não gostava deles, não gosta até hoje. E aí, então, ela ficou mãe, ela até é um menino, ela ficou mãe, e, tipo, nem na gestação, nem no resguardo, quando o menino nasceu, a mãe dela não veio ver ela. Então, ela... E ela é... Meu, ela é tudo pra aquele menino, né? Então, ela não se conforma de a mãe dela não gostar deles do tanto que ela gosta do filho dela. Então, eu não sei se isso é uma amada, se é uma tristeza, ou o que que pode ser. Ai, eu queria falar tanta coisa, só que eu tô no meu horário agora. Joseli, você pode vir amanhã aqui, ao vivo, com a gente? Posso? Pode. Pessoal, posso deixar esse assunto pra amanhã? Aí amanhã a gente continua com essa conversa, porque eu vou precisar de mais tempo. É, até então, eu tava curiosíssima pra falar com o professor, só pro professor dar uma ajuda aí, mas não tem problema amanhã, né? Ela vai passar com você quando? Hoje. Hoje à noite. Hoje à noite. É. É. A essência do ser você fez, né? Tem. Eu até tava lendo isso ontem à noite, até. Isso. Ela, você já fez três sessões com ela? Não, duas. Duas. A terceira é hoje. A terceira é hoje? Hoje é a terceira sessão. Cara, é que eu preciso, tem compromisso agora, se eu abrir o assunto agora... Não tem problema, professor. Eu vou falar, assim, pra você, assim, bem rapidinho. Lá na essência do ser, tem lá a parte do vítima, o algós. Isso. Eu tava lendo isso ontem à noite. Eu tava lembrando dessa parte. Isso. Você tá aqui com a gente aqui no ao vivo desde cedo ou começou agora? Não, desde quando o professor abriu. Desde... Você viu falando com a Edna, né? Vi. Eu falei sobre vítima ou o algós. Isso. Ela tá falando por questões lá também, lá na familiar e tal. Tem uma confusãozinha lá pra resolver. Sim, eu vi. Então, nossa. Ai, é que é uma escola, né? A vida da gente é uma escola. É o personal trainer dela. Exatamente. Hoje ela tá passando por uma situação... Não é regra, tá, pessoal? Não tô dizendo que isso ocorreu de fato. Não é regra. Existe uma grande tendência. Até porque o acaso não existe. Tá lá na essência do ser. O acaso não existe. Não existe, é. Se tá ocorrendo alguma coisa hoje, é porque em algum momento isso foi plantado. E aquilo que está ocorrendo hoje é colheita. Se ela tá colhendo isso, é porque isso em algum momento foi plantado. E ela tá colhendo. Verdade. Então, lá na essência do ser também tem lá o exercício do anjo da guarda. Eu lembrei disso também. É isso que eu até pensei. Mas será... Amarrada com a outra. Então, ela precisa trabalhar bastante essa questão também do anjo da guarda, a espiritualidade, o exercício do perdão, né? Pensar nos anjos, né? Os anjos manipulando energia pra facilitar uma aproximação dela com a mãe dela. É, até ela falou pra mim que ela tenta fazer aproximação, mas cada vez que ela tenta se aproximar, ela se decepciona mais. Isso. Então, faz esse exercício. Se você vê que... Tem que ser muito sensível com isso, tá? Se você perceber que ela vai suportar o exercício, o exercício mexe muito com as estruturas da gente. É. Se você perceber... É aquilo que eu falo no curso, o cliente tem que estar maduro. O cliente tem que estar maduro pra você avançar. Se ela estiver madura, aí você avança no exercício do anjo da guarda e vai avançando. porque depois que você abrir essa questão do vítima ou o gosse, se você abrir esse assunto, você precisa finalizar com o exercício do anjo da guarda. Pode deixar esse assunto aberto. Esse assunto você tem que começar, ele no primeiro momento, ele não causa um negócio bom na pessoa, mas aí você ajusta isso no final com o exercício do anjo da guarda. Entendi. A espiritualidade, entender que cada um é cada um, cada um tem um histórico. Se a mãe dela passou por isso, se ela tem essas características, é porque a mãe dela tem um histórico dela, da existência dela. É muito profundo isso. Te ajudei? Nossa, muito, muito, já me ajudou muito. Bom, e aí se você puder entrar amanhã, até para você dar um feedback para a gente do que foi a terapia de hoje, né? Para ver, é, para ver como é que ela está. E ela, e a sua cliente, ela é mãe de um filho ou dois? De um filho, um filho. Que idade que tem um menino? Quatro anos. Quatro aninhos. Quatro aninhos. Então, existe uma série de coisas envolvidas aí. É. já ajudou, professora. Já ajudou. Isso. Aí amanhã você vem aqui para o 707, né? Amanhã provavelmente eu passo bem cedinho também. E aí você traz o assunto, a gente fala um pouco mais, até para os alunos, até para o pessoal que está aqui, que não sabe o que é isso que eu estou falando. tudo isso está dentro do curso, tá, pessoal? E aí amanhã eu abro um pouco mais esse assunto para vocês. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Joseli. Sucesso para você. E olha... Obrigada. Professor viu que eu troquei lá no Instagram tudo. Professor viu que eu troquei o nome lá tudo. E deixa eu ver aqui como está o seu perfil. Ah, joseli.reflexoterapeuta. tá com um jareco. Que bacana. Muito bom, Joseli. É Roseli. 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 Muito bom, Roseli. Roseli.reflexoterapeuta. Ah, me conta, o dia que você mudou, como que foi? Nossa, meu chapéu. Isso deu tanto do comentário, tantas pessoas curtindo, tanto... Nossa, fiquei... Montes e montes de comentário todo. Até então que daí desses comentários já apareceram muitos clientes pedindo, daí eu não coloquei número de celular, nada, né? Ele já pode me passar seu contato e tal. E assim, muita gente. Tá vendo, pessoal? Pra vocês que estão aqui, vocês estão olhando o perfil da Roseli. Roseli.reflexoterapeuta. Então, eu oriento os meus alunos a mudar o perfil aqui no Instagram. Não adianta ter um perfil, um exemplo, o Frada Roseli, não sei como que era o perfil da Roseli. Não adianta ela ter o perfil Roseli.12345. Não quer dizer nada. Roseli, underline e sobrenome e mais um número, mais um código. Não quer dizer nada. Agora, quando ela coloca Roseli.reflexoterapeuta, as pessoas já identificam ela, aquilo que ela faz. Então, essa é mais uma dica do curso pra vocês. Até então, outros, às vezes, mandam mensagem perguntar, mas o que quer dizer isso? Eles não conhecem, mas o que muda? Porque daí sabem que eu trabalho com massagem. Eu digo, não, é só alguma coisa a mais. Daí eu passo, explico pra eles. Interessante. Muito bom.